Olha Marcelo, os trabalhos de prevenção em relação ao Covid-19, eles continuam a todo momento aqui na Travessa APA 427, a conhecida paz de Carvalho e Alenquerque. As pessoas são conscientizadas a se prevenir desse maldito vírus que vem afetando todo o mundo. E claro, como todos já sabemos, já são 30 casos confirmados e aí um óbito suspeita do Covid-19. Aqui do meu lado você encontra o Jonatas Lobo, ele que faz parte aqui da Secretaria Municipal de Saúde e aí vocês continuam aqui na barreira realizando esse trabalho que é de suma importância à população, né Jonatas? Sim, sim. Hoje a barreira está na responsabilidade hoje já da defesa. Defesa civil, né? E estamos incumbidos nessa guerra aí, tá? A gente pede para a população, a contribuição da população, né? É fundamental a contribuição, a ajuda da população nesse momento, onde o município está passando pelo momento muito complicado, né? Momento de guerra, né? Exatamente, é uma guerra invisível, né? Mas acredito que venceremos essa em nome de Jesus. Já são 30 casos confirmados e uma morte suspeita. Infelizmente, né? Infelizmente, hoje são 30 casos confirmados, né? Esse número pode aumentar ou ficar estável, né? Mas a gente sabe que infelizmente esse número pode aumentar. Agora, Jonatas, quais são aí os sintomas do Covid-19? É, a falta de paladar, né? Como todos já sabem, né? A mídia está fazendo um trabalho muito bom, né? Como nós todos já sabemos, né? A falta de paladar, né? A falta do olfato, né? Garganta inflamada, a falta de respiração, né? E se prevenindo para a gente não contrair esse vírus aí, que infelizmente tem matado tantas vidas, tem ceifado tantas vidas no mundo afora. Claro que as pessoas possam cada vez mais se precaver usando máscaras e se sair só se realmente preciso for, né? É, só se for em caso de necessidade, né? Infelizmente, a gente pede para a população, né? A gente orienta, como a gente está fazendo aqui na Barreira, né? Está orientando a população, né? Que não entre em pânico, né? Que não chegue na paranoia, né? Mas que redobre o cuidado, sem entrar em pânico. Ficando no controle, né? Ficando no foco que é a prevenção, sem entrar em pânico. Assim venceremos todos nós. E aí no final, fazer aquele churrasco para que ninguém venha a faltar naquele churrasco. E aí todos nós voltaremos a ser como era antes. Então, em Deus, tudo isso logo, logo vai passar, né? Com certeza, né? Primeiramente, a nossa arma é Deus, né? Confiando em Deus, né? E na prevenção. Eu sempre digo que naquilo que o homem pode fazer, Deus não vai mover uma palha, né? Então é fazer a nossa parte e confiar em Deus. E aí, no mais, a gente vai vencer logo, logo essa guerra em nome de Jesus. É um trabalho que tem dado muito certo. E faça chuva, faça sol, vai continuar aqui a Lenquer, né? A gente fica até feliz pelo trabalho que foi feito aqui no início da Secretaria de Saúde, né? Foi um trabalho que a gente pode ver hoje resultado, né? Todos os ônibus chegando hoje na cidade, pessoal de máscara, todos aqui, 100% de máscara, né? Isso mostra o trabalho grandioso que a Secretaria de Saúde vem fazendo na pessoa do secretário Nelson, né? E juntamente com os colaboradores que estão também nessa luta, nessa guerra aí. Tá certo. Portanto, essa barreira, ela continua sendo realizada aqui na PA-427, continua também sendo realizada ali na frente da cidade de Lenquer. Tanto fluvial quanto terrestre, esse trabalho é de suma importância à população alenquerense. E aí, 30 casos já foram confirmados aqui em Lenquer. Como eu falei anteriormente, uma pessoa evoluiu a óbito e suspeita do coronavírus aqui em Lenquer. E mediante a essa situação, nós pedimos a você de casa que cada vez mais você possa se precaver, precaver toda a sua família. E claro, com fé em Deus, tudo isso logo logo vai passar.